Eu estava de tarde conversando com um gringo, a gente estava na resenha lá, trocando ideia na moral, até que ele veio com um ponto, tipo, ironizando o irmão dele. Como assim? Ironizando o irmão dele. Aí, eu descobri que o irmão dele é dono de um outro site, que eu sempre achei que era do mesmo dono do CS GONET, mas o irmão dele é dono de outro site. E aí, começou meio que um bagulho assim de tipo, Será que qual site é melhor? Esse site? Esse site? E aí, ele me deu a ideia. Ele falou, Saulão, eu sei que tu é fechadão comigo aqui no CSGO.net, mas vamos lá. Testa o site do meu irmão. Ele está querendo te dar um saldo para tu fazer a live. Pode fazer, pode fazer. Aí, tá bom. Se pode fazer, pode fazer, velho. O site do Gringola Irmão é o topskin.net. E ele liberou 2 mil dólares para nós brincar. E o que eu ganhar, eu pego. 2 mil dólares, velho. Tá lá, velho. Tá lá. Não é novo o patrocínio. Eu estou fechadão com o CSGO.net. Eu só vou fazer esse vídeo aqui mesmo. Esse vídeo, essa live. Um só. É um, apenas um. Just one. E ele liberou uma parada para o chat também. Qual a parada que ele liberou? Ele, eu falei, ele perguntou. Porra, cria um cupom seu lá no site. Falei, tá bom. Mantenha igual o do CSGO.net. Cupom SORT. Cupom SORT, 40% de bônus. Eu falei, não quer liberar mais nada, não? Aí ele liberou outro cupom. O SEMSORTE. Cupom SEMSORTE que dá 100% de bônus. No mínimo 20 dólares. Mano, o site é praticamente idêntico ao CSGO.net. Basicamente, o gringo irmão chegou. Perguntou. Posso criar um site parecido com o teu? Aí o gringo do CSGO.net respondeu. Pode, mas não faz igual. E aí ele meteu essa aqui. O gringo irmão, velho. Pode, mas não faz igual. Meteu idêntico. E esse cupom de 100% de bônus tem um limite de 300 pessoas podem usar. Então apenas as 300 primeiras contas. Usou uma vez, não pode usar de novo. E depois vai ficar aqui pra sempre. Quem quiser usar aqui no site do gringo irmão, pode usar. Cupom SORT, 40%. O SEMSORTE 100% no mínimo 20 dólares. Então vamos lá, guys. Vamos ver qual que é a da fita aqui. Guys, vamos começar aqui o teste. Sabe um bagulho que não tem no CSGO.net que eu achei interessante aqui, velho? É isso daqui, velho. User Cases. A gente pode criar a nossa caixa, velho. Não foi possível criar uma caixa. Você precisa abrir pelo menos 100 caixas para poder criar a sua caixa. Vamos lá. Então a gente tem que abrir 100 caixas para depois poder abrir a caixa. O que que nós vai abrir aqui, guys? O que que nós vai abrir aqui? Mano, nós tem 2 mil dólares. Ah, eu vou em caixa top, velho. Deixa eu ver. 15 dólares. Vanilla. Abertura jackpot? Que porra é essa? Começa em duas horas? Como é que faz? Vou abrir jackpot. E abriu. Caralho, mas a animação do CSGO.net é mais good, tá, gringola? A animação é mais good. Ih, mamei. Oh, 116. 116. Vou adicionar tudo no contrato. Assine. 93. 93, velho. 93. Ok. Vamos guardar essa... Porra, 93 essa 5.7. Deixa eu ver o aprimoramento aqui. 150. 150. Essa luva aqui. Ganhamos. Ok. Ok. Ganhamos a luvinha. Na tranquilidade. Mano, agora nós precisamos abrir 100 caixas aqui, velho. Vamos colocar uma caixa barata. Só pra... Tá ligado? Só pra gente criar a nossa caixa. Que eu quero criar a minha caixa. Várias aberturas seguidas. 100 caixas dessa porra aqui no rápido. E já vendeu. Ele abre e vende. Tá lá, velho. Tá lá, tá lá. Mas tá bom. Agora nós temos a nossa oportunidade. Caixa da caveira. E a caixa da caveira nossa vai ter uma gangue mira aqui do ladinho, velho. Uma gangue mira. E não tem como mudar o adesivinho do meio, não. Eu não quero esse gordale aqui, não, velho. O conteúdo da caixa. Facas. Vou colocar as facas, velho. Mano, eu quero faca de quanto, velho? De 600 doll, né? 600 doll. Oi, apá. Butterfly. Ai. Foda que a minha caixa vai custar um rim. Foda que a minha caixa vai custar um rim, velho. Flip Doppler. Flip Doppler. M9. Flip Marble Fade. Bayonetta Slaughter. Quanto tá custando a minha caixa? Calma lá. Quanto tá custando a minha caixa? Ah. Caixa. Tô saulão. Aí, criei. Criei essa porra. 100 dólares. Tá lá. Faladela. 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 Mais uma. Mais uma. Enquanto eu tiver dando o USP dessa daqui, tá só 100. 120, 120. 120 por 120. Tá tudo maravilhoso. 120 por 120. De 20, pau a pau. Aqui é uma média. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Nem fudendo. Chama, clã. Chama. Fala da caixa do saulão. Fala da caixa do saulão, porra. Fala da caixa do saulão. Fala dela. Fala dela. Vamos mais uma. Quanto? 170. 170. Chama, babito. É a caixa do saulão. Chama, babito. Hum, essa daí não vale. Essa não vai pagar. 98. Perdemos 21 dólares, mais ou menos. Olha, tem como fazer aprimoramento aqui até 70%, velho. 70%? O que se eu colocar, tipo, 15%? Calmo, calmo. Calmo, calmo. Vamos criar outra caixa nesse bagulho, velho. Eu quero uma caixa de 40 dólares, mano. 40 dólares. Eu quero uma skin de 600 dólares nesse rolê. Uma faca, velho. Enculcado nesse 600 dólares. Baioneta Lória. Que eu tava querendo. Não tem navaja aqui, não? Tem navaja, pô. Tem navaja assim. A gente coloca uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis facas. Essa daqui é a Easy Big Profit. Caixa, ué, era 40, foi pra 49? Foi! Caixa, Easy Big Profit. Três. Vamos abrir três. É, não sei se essa caixa ficou muito da boa, não, tá? Navaja! Veio uma navaja. Foi bom? Não foi. Mas veio. Foi bom? Não foi, mas veio. Caralho. CZ cara da porra? É, não sei se essa caixa aqui não ficou muito da agude, eu acho não, mano. Parou, 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 parou. Deixa eu ver quanto que a gente tem skin aqui, velho. Vender tudo. Ah, mas a gente começou com dois mil, velho. Não tá legal. Vou clicar aqui pra pegar. Aí, ó. Pegamos aqui, ó. 328. Ah lá, pegamos essa Handwraps Cobalt School aqui, velho. Ó, mandaram em uma caixa. O Caio Zito mandou uma caixa pra eu abrir aqui, mano. 48 dólares a caixa do suíte. Vou abrir duas, hein, Caio Zito. Que ideia é merda, você é o culpado. Ah. Merda? Vou abrir mais duas sua aqui, hein. Uma, mais uma. Ah. Mano Berga mandou uma aqui. God, God, God. Mano Berga mandou uma aqui também. Isso é caralho, Mano Berga. Mas aí tu tá, porra. 72 dólares, Mano Berga. Porra. 72? Tu abriu uma. Tá, tá. Vamos mais uma, mais uma. Tá. Mais uma. Tá. Ué, não dá, não dá, não dá, não dá red, não? A sua caixa não dá red? Sua caixa não dá red, não? Ah, dá sim. É que depende de qual redline vai vir, né? Mais uma, Mano Berga. Mais uma. É, depende de qual redline. Porra, mas só vem redline nessa merda, Mano Berga. Porra, Mano Berga. Aí tu me taxou grandão, Mané. Aí tu me taxou grandão, Mano Berga. Abre essa aí, Saulão. Deixa eu ver. 52. Mané. 4 dessa tua caixa aqui, Mano. Eu me fudi nessa daí de abrir caixa de inscrito, velho. Nossa. Aqui acabou. Aqui acabou. Eu vendi? Não! Puta, eu achei que era o cancelar na de... Shadow Doppler por 200 doll? Eu quero. Mano, isso aqui não falha, né? Isso aqui não falha, não. Meu santo Cristo. Quase que falha. Quase que falha. Meu Deus do céu. Tá, clã. Ó, guys. Na moral, eu vou pegar essa Shadow e eu vou pegar essa luva, essas duas, pra fazer um kitzinho azul. Provavelmente azul, né? Se essa faca vier azul. Mas pra fazer um kitzinho azul. Lembrando, se você for depositar aqui no Top Skins, usa o cupom SEMSORTE. E deposita, o mínimo é 20 dólares, né? 20 dólares pelo menos. É 100% de bônus. Agora, ai, Salão, 20 é pegado. Usa o cupom SORTE. Cupom SORTE, 40% de bônus. Aí tá lá, guys. Vamos só esperar a Steam voltar. E a gente já pega tudo. A Steam não voltou ainda. Aí, guys. Botei pra gravar aqui. Acabou de chegar a luvinha, ó. Ela veio veterana, mas eu vou aceitar do mesmo jeito. A Steam tá bem lenta, respirando por aparelhos. Então, a luvinha que a gente solicitou lá no Top... Ah. Agora, deixa eu tentar aceitar pelo celular, velho. Às vezes, pelo celular vai, mano. Foi! 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 Fala do celular, mané! Fala do celular! Já tá lá. Aceitei. Tá aqui no inventário. Mano, a luvinha vale... Aparentemente, ela vale aqui 2 mil reais, ó. Não tá aparecendo aqui. E a Steam tá down, né? Mas ela vale aqui pela extensão, tá falando 2 mil reais. Pegamos ela aqui no Top Skins, ó. Aqui vai atualizar como a gente já pegou, né? Ó, guys. Vamos dar uma olhadinha na luvinha que a gente acabou de pegar lá no Top Skins. Aqui dentro del juego. Forte, tá? Forte essa luveda. Mas fortíssima. 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 Coisa linda. Coisa linda. Bora, clã. Vamos solicitar também aqui a Shadow Dagger. Ah, Shadow não tá disponible. Vamos de AK Casey Harden aí. Vambora, né? Vambora. Vamos de AK, vamos de AK aí, ó. Verificando o status da compra. Compra bem sucedida. Estamos aguardando a transferência do item do vendedor por 5 minutos. Ela veio. Veterana de guerra. Está titra que eu vou aceitar. Quero mais que se laça. Presente do irmão do gringo pra nós aí. Presente do irmão do gringola pra nós aí. Aceitei aí. Aceitei ou não aceitei? Aceitei, aceitei. Vale 1.400 reais, mano. 1.400. Então, hoje nós lesamos o irmão do gringola em 2.000... 2.253 mais 1.400, velho. 3.660 reais em dólar, velho. 708 dólares. Já metemos pro bolso, velho. E vamos dar uma olhada nessa AK lá dentro da Source 2 também. Só pra ver como é que ela tá. Caralho, bonita, hein? Caralho, mano. Essa daqui tá bonita, hein? Na Source 2. E a maioria das case hardens na Source 2 tá feia, mano. A maioria das case hardens na Source 2 tá feia. Tá mais cinza. Essa daqui tá bonita, mano. Essa daqui tá bonita. Ela tá bem dourada, bem azul. Não tá cinza. Caralho. Gostei muito. E ela ainda veio stat track. Gostei muito. Gostei, tipo, muito, muitão mesmo. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Vou guardar ela. Vou guardar ela com carinho. Ainda vou renomear ela de presente do irmão do Gringola. Tá isso, meus lindos. Link do Top Skin tá aí na descrição pra vocês entrarem. Use o cupom 100SORTE, 100SORTE, pra ganhar 100% de bônus no seu depósito. Só pode usar uma vez e apenas 300 pessoas vão poder usar. Depósito mínimo de 20 dólares. Se a tua conta estiver em rublo ou euro, vai dar uma bugada pelo que o chat falou. Vai parecer que precisa depositar muito mais do que realmente precisa. Aí tu chama no suporte, pede pra mudar pra dólar e problema resolvido, fechou? E se por um acaso acabar os códigos de 100%, tem o cupom SORTE que dá 40% de bônus, fechou? Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês e fui! Tchau, 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 tchau.